Olá, a partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. No primeiro ano de trabalho da atual gestão do Ministério da Saúde foram vários avanços. Nesta semana você vai conhecer as mudanças que aconteceram no Centro de Reabilitação de Campina Grande, na Paraíba. Hoje, graças à eficiência econômica desta gestão, cerca de 1.500 pessoas já são atendidas pelo centro. É o que você confere agora com a repórter Erika Brás. A atual gestão do Ministério da Saúde tem conseguido economizar recursos e destinar essa economia a novos serviços para a população. O Centro de Reabilitação de Campina Grande, na Paraíba, é um exemplo. Há pouco mais de um ano, o centro funcionava dentro de um hospital municipal, mas por conta da grande demanda, ganhou um novo espaço com mais de 40 salas. Com isso, a quantidade de pacientes atendidos passou de 350 para 1.600 por mês. Como conseguiríamos agregar, conseguir recepcionar os pedaços das pessoas, tratá-las em três salas? Não teria possibilidade, não haveria. Não seria um serviço com qualidade. Nós temos aproximadamente 54 ambientes. Hoje, gerencio 48 profissionais, entre eles fisioterapeutas, psicólogos, pedagogos, fonoaudiólogos, médicos. E estávamos acostumados com um espaço pequeno, com poucos recursos, pouquíssimos equipamentos, praticamente nada. Era tudo muito manual, só as técnicas mesmo. E quando chegamos aqui, que vimos essa mega estrutura, com muitos recursos, com equipamentos diversos. É um sonho, tanto para nós profissionais, que podemos até ampliar também as nossas práticas, como também para as crianças que serão beneficiadas. A Miriam é uma das beneficiadas por estes serviços. Ela é mãe do Lucas, que nasceu com microcefalia. Ele é acompanhado por várias especialidades e ela por uma psicóloga. Eu já aprendi muito e continuo aprendendo. E pretendo aprender cada dia mais que passo aqui. O centro de Campina Grande recebe pacientes da Paraíba e até de municípios do Rio Grande do Norte. A gestão local comemora a possibilidade de ampliar este tipo de assistência à população. Jamais o município teria condições de arcar com recursos próprios a serviço desse povo. Então, ganho para a saúde pública de Campina Grande e da Paraíba imensurável. A nota você dá para esse centro, para tudo que você faz aqui, para os equipamentos, para os profissionais. Um mil, um milhão, é quinto. A assistência à saúde alcança os quatro cantos do país, como as comunidades indígenas. Em Belém do Solimões, no interior da Amazonas, cerca de 7 mil indígenas são beneficiados pelo SUS. O repórter Janari Damasceno esteve lá, conferiu tudo de perto. Uma das missões do Ministério da Saúde é oferecer para a população indígena serviços de saúde em locais de difícil acesso. Por isso, em 2010, a Secretaria Especial de Saúde Indígena foi criada. A CESAI é responsável pelo cuidado dos povos indígenas no âmbito do SUS. Essa reformulação foi uma reivindicação das comunidades que, até então, não recebiam os cuidados adequados. A comunidade de Belém do Solimões, no Amazonas, é uma das maiores aldeias do Brasil, com população estimada em 7 mil indígenas. Lá, os primeiros cuidados eram feitos por voluntários da própria comunidade, que aprendiam o básico com profissionais de saúde. Esse é o caso de Valdemar, que aprendeu a realizar primeiros socorros com uma enfermeira no começo da década de 1990. Primeiro, o meu trabalho era abraçar aqui, né, como agente de saúde, né. E depois, quando terminou todo dia o trabalho, ela me chamou para ensinar, né, com a estrutura, que seja no pano, né. Ensinar como que dá a noite, tudo isso, para aplicar a gestão também. E daí, quando ela saiu, aí, trabalhou a sozinha. Luiz Nazário também é um dos indígenas da comunidade que recebeu um curso para cuidar do seu povo. Durante quase 20 anos, foi o único dentista da comunidade que, pelo tamanho da população, é uma verdadeira cidade. Eu estudei, é, 90 dias, 90 dias, lá no BNCostã, porque naquele tempo não tinha médico, não tinha enfermeiro, não tinha técnico. Porque nós trabalhamos com o Valdemar e eu, essas duas pessoas. Um dos grandes desafios enfrentados na região é a mortalidade de bebês e crianças menores de 5 anos. Mas a qualidade de vida dos indígenas vem melhorando graças aos esforços do Ministério da Saúde e a gestão do Distrito Sanitário Especial Indígena. Hoje, nós temos uma equipe mais completa nos polos base, né. Temos embarcações em todos os polos base, embarcações de potência. As aldeias que nunca tinham barco, hoje tem. E o melhor, o indicador de saúde, né, que melhorou muito. E hoje eu não tenho descontinuidade de serviço lá, ou seja, tem equipe 24 horas, 365 dias do ano. Então, toda aquela aparelhagem, organização que não se tinha antes, nem condições de fazer uma remoção adequada, coisa parecida, hoje nós temos. E aí, o que nós ganhamos com isso? Que é a população, redução da mortalidade infantil. Acabou o Boletim da Saúde, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br, minsaúde e também pelo twitter, arroba minsaúde. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto